Olá, tudo bom? Eu sou a Luciana Braga e eu vim hoje aqui bater um papo pra você que é mãe, né, de jovem, de adolescente e que vive aí as suas crises existenciais acerca do seu filho. Você talvez está aí agoniado que seu filho vive na internet, vive no celular e você está vendo que os dias estão passando e você fala, caraca, o que que meu filho vai ser? É complicado essa fase, é bastante complicado, mas eu quero falar especialmente com você, mãe, que se identificou com essa historinha rápida que eu acabei de contar. O progressão é um lugar de transformação e se você precisa de ajuda, cara, não hesite, entre em contato com a gente, entre em contato comigo, entre em contato com qualquer uma das nossas unidades e pede uma ajuda, pede uma orientação, porque a gente certamente saberá ajudar você a identificar qual é o potencial do seu filho e grandes oportunidades surgirão diante dele. Cara, como eu falei, não é fácil ser mãe de adolescente, eu tenho uma filha de 18 anos, né, mas a minha filha ela já sabe muito bem o que ela quer ser e a gente dá todo o apoio. Ano passado ela meio que bateu ali na trave, mas esse ano ela está com tudo e eu creio que esse ano ela vai fazer gol. Então, mãe, cara, pede ajuda, mas transforma o seu filho, dê a ele condições plenas de ter a sua vida completamente transformada. Cara, ajude o seu filho a ir mais além do que aonde você foi, ajude o seu filho a se encontrar, ajude o seu filho a ser um agente de transformação dessa sociedade. Cara, o seu filho tem um potencial absurdo e ele está sendo, como eu posso dizer, ai, está me fugindo a palavra, assim, o seu filho tem um potencial absurdo de ir muito mais além do que você foi, só que ele está sendo subutilizado, porque ele está lá na mesmice, no marasmo, ele está lá preso no celular, na internet, no Snapchat, sei lá onde, né, mas ele está fora, completamente fora, né, daquilo que ele é capaz de viver, né, ele não nasceu para ficar sentado no sofá o dia inteiro com o celular na mão, em grupos, né, ele nasceu para muito mais e você como mãe, você tem responsabilidade sobre ele e se você não está dando conta, não tenha vergonha, peça ajuda, entre em contato com a gente, venha conhecer o progressão e saiba que nós temos muito, muito mais para oferecer, mais do que uma sala de aula, o progressão de fato é um lugar de transformação e usa o nosso espaço, é isso mãe, beijos no seu coração, até a próxima aí dica, mas olha, não esqueça, o seu filho pode ir muito mais além, leve a ele, conduza a ele, apresente um novo mundo, um novo universo e veja que o seu filho ainda vai te dar muito orgulho, beijos, 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 tchau mãe!